E agora me encontro em um tempo sem sair Meu Deus do céu, me diz Palmas, 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 palmas Palmas, palmas, palmas Palmeira Oliveira Balada prague do Marcondes Maia Como eu direi meu compadre, comentarista de Rodrigo Espiru Eles não merecem palmas E sim o Tocantins inteiro Que olha, palma é perfeita no cowboy Uma passada incrível no time de salva-vidas Na hora certa, no tempo exato É a semifinal em Piranji Eram do Clube de Odeio Unidos de Vinagim Aguardando nota Daqui a pouquinho O show do Daniel Eu cheguei um dia no Odeio Lá na Vila, pedi pra ele Se ele gravava Um vídeo Convidando o pessoal para o leilão Do hospital de câncer Que tinha lá em Paraíso Depois eu termino Abriu, vai pra garoço ali Tirando agora com você na mão Olha só Todo iluminado do pele do Guilherme A terceira parada Da semana E com essa matéria Automaticamente garante Pagra final e quem sabe Onde assumir a liderança Vagaroso plante sete demoradas Com um dos covois de camisa preta Ano passado teve uma opção na sua vida Mudou e se arrependeu no último E agora quer voltar Eu ligo pra você Não adianta mais tentar Como você não vai atender É de estar no fim Se eu pudesse eu te arrancava Se eu pudesse eu te arrancava Do meu peito e dava os tapas Apertava na garganta Da saudade de irmão Sai o olho branco, olho branco, olho branco O olho branco do Paulo Emílio Olha só Na técnica, na gaja, na força É mais uma parada Para disputar Jaime Pina Alex Trindade é experiente Já foi finalista de Barredos Ela atuou o campeão de Moaramba no Paraná Ele é o vice-líder da temporada Do presente momento Passando a partida Vencendo seus tonos Boa Zequinha Aguardando nota de Moezul Que tem o apoio do frigorífico Big Boy do Paraná Oi, tem oito pontos Amigão Das antigas aqui Trabalhando com a gente Grande irmão, grande amigo também Bora garoto ali Disputa, disputa, disputa Semifinal Ele vai no arranca Topo 2M Quem manda Islam Jefferson Abriu A cancela viajou agora Agora garoto na contra A mão virou Sentado na máquina Joga o braço Acompanhando Não perde a velocidade Do touro não Ele vai parar Para o Azaeli Sexta-feira Ele fez a maior da noite Ontem derrubaram o hino Ele sabia Que pra montar na final Tinha que ser perfeito Tinha que ser muito técnico E ele foi Girando contra a mão Dedica essa Ao meu parceiro Max O comprador de Gabiru Aiorim de Uva Valeu Max 27 a 30 de agosto Tem equipe Você tá ao lado Do clube dos 15 Aiorim de Uva Na região Já sempre está acontecendo O ano Nós tava com a agenda Marcada Moçada de Paraíso 2 e 30 de abril 2 de maio Cajubi Na semana seguinte Nós vamos estar também Em Tabacuã Nós vamos estar em Uxoa E Urupês Nós vamos estar aqui Na região Agora o anúncio Abriu E a sua lançou Saiu Cabicô Girou Olha só Que multada Andou pra trás Na contramão É seu É bozenta Palma Zé Belo e meu paraíso Bruno Souza De Carvalho Diferente da Califórnia Um show de montada Rio de Janeiro Uma semi Aqui sim abre A temporada Dos grandes odeiros Parabéns Presidente Gutebeg Malheu Juarez Olha a nota A maior de toda a semana 91.50 Aqui é Roseta E a nota É 8 math O 3 4 5 6 2 2 2